E hoje, logo após essa edição do Câmara Rio Notícias, a Rio TV Câmara exibe uma reportagem especial sobre a produção do Legislativo Carioca em 2021. Em 2021, a Câmara se tornou a casa legislativa mais produtiva do país. Com leis de relações relevantes, e isso é muito importante sinalizar que o colégio de líderes é que deu um passo principal que pudesse se tornar isso uma realidade. Parcerias foram feitas com órgãos públicos para cooperações técnicas. O objetivo desse convênio, na verdade, é uma troca de experiências. Investimentos em gestão e transparência. Então, ele é um portal muito rico em termos de informações para a população. Uma comunicação mais próxima da população. A Câmara vai se tornar o primeiro prédio público lixo zero do país. Uma casa que faz as leis da cidade, mas não só isso, ela também dá o exemplo. Portas abertas para o público. Comprometimento de toda a equipe envolvida com nossos voluntários, com nossos servidores efetivos. Projetos que melhoraram a vida do Carioca. Somos testemunhas todos de que a Câmara não parou um minuto nesse ano. Foi um ano muito intenso, de muito trabalho, mas um ano muito produtivo. 120 milhões de reais foram doados para a Prefeitura investir em programas de saúde e manutenção de empregos. Em 2022, o Plano Diretor vai organizar a cidade para os próximos dez anos. Câmara Rio, o Rio do Futuro, começa aqui.